Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar de um julgamento absurdamente inválido feito pelo Alexandre de Moraes, que ignorou a sustentação final de um réu no dia 8 de janeiro. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, tá mais do que claro que o STF tá querendo dar um recado, tá fazendo um show trial, um julgamento show pra bater mesmo nesse pessoal bolsonarista, porque não pode. Como assim as pessoas gostam do Bolsonaro? Não pode, tem que bater mais deles. E, de novo, eu não tô defendendo o pessoal que fez o 8 de janeiro, vocês sabem minha opinião, ao contrário, eu acho que esse pessoal fez uma merda, mas uma merda enorme, monstruosa de grande. Mas, como todas as pessoas que cometem erros, eles têm direito a um julgamento justo, e que não é isso que tá acontecendo no STF, né? Pois bem, o que aconteceu é que a advogada protocolou a sustentação oral dela no sistema, a sustentação oral era um vídeo de 20 minutos, o cara foi condenado 16 minutos depois disso. Ou seja, o Alexandre de Moraes sequer se deu ao trabalho de fingir que assistiu e prestou atenção nos argumentos da defesa e condenou o cara, porque vocês sabem, esse pessoal já tá todo condenado. Na cabeça do Alexandre de Moraes, ele tá salvando a democracia brasileira, né? Quando, na verdade, ele tá acabando com a democracia brasileira. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba ancapsubot, agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o que que tá acontecendo aqui, né? Vocês lembram, no primeiro dia da defesa dos réus lá do dia 8 de janeiro, havia a última etapa do julgamento, né? É a sustentação oral da defesa, né? Então, tipicamente, todo julgamento termina desse jeito. A defesa faz uma última sustentação oral e aí depois os juízes julgam. Por que que a defesa que fala por último não a promotoria? Porque o réu, ele, né, é melhor você inocentar um culpado do que você culpar um inocente. Então, a defesa tem essa prerrogativa de fazer a sustentação oral ali no final, né? Mas vocês lembram o que aconteceu no dia da sustentação oral dos primeiros casos? O Sebastião Coelho falou as verdades que o pessoal do STF não tá pronto pra ouvir ou não quer ouvir, ou na bolha deles ficou uma coisa muito ruim e coisa e tal. Quando você é tirado da sua bolha, fica uma coisa realmente impressionante. É doloroso o sentimento, né? Enfim, o Alexandre de Moraes que esperava fazer um julgamento, um voto bastante duro, criticando o pessoal, o que mais chamou a atenção de todo mundo acabou sendo a fala do advogado de defesa do que o Alexandre de Moraes falando. E o cara foi condenado a 17 anos de cadeia. Muito triste, mas a verdade é a seguinte, eu concordo com a decisão do Sebastião Coelho de falar, de criticar o STF. Porque a verdade é que a decisão já tá na tomada. Esse pessoal do STF já preparou isso daí, já fizeram o acordo deles lá, já sabe como cada um vai ser condenado, vai ser penas duríssimas, cara. Olha só, a pior pena pra homicídio, pra você matar uma pessoa é 12 anos no Brasil. O pessoal foi condenado a 17 anos, sem nenhuma prova que eles tivessem quebrado nada lá dentro. De novo, é um absurdo o que eles fizeram? É, é raro, é raro. Eu fico puto com esse pessoal que fez lá o 8 de janeiro, porque eles atrasaram o nosso processo de fazer protesto contra o Lula, de conseguir botar o pessoal na rua, atrasaram esse processo em meses e meses, talvez anos. Se não tivesse aquele negócio no dia 8 de janeiro, a gente já estaria protestando contra o Lula há muito mais tempo, o Lula já tava muito mais acabado o governo dele, né? Mas enfim, fizeram a besteira lá. Tem que pagar, mas peraí, mas tem que pagar de acordo com o que eles fizeram. É um absurdo esse negócio de botar 17 anos de cadeia pra geral nesse negócio, né? E pior, ignorando o fato de que não tem evidência de que aquelas pessoas cometeram aqueles atos, né? Tá tudo julgamento aberto, né? Tudo, ah não, em geral, contra o C, contra o V, porque em geral tava todo mundo junto, então todo mundo é culpado, bota isso em todo mundo. Cara, isso fere o devido processo legal. Alexandre de Moraes podia ser denunciado pro Tribunal Penal Internacional. O que ele tá fazendo é um crime contra a humanidade. Enfim, mas aí, olha só, a gente já sabe que vai ser assim, que eles tão cagando pra defesa, cagando pra tudo, querem dar penas altíssimas porque esperam impedir que os bolsonaristas voltem pras ruas, né? E tem muita gente nas redes sociais tentando falar também, não, é, eu tô com medo, eu não vou não. Isso é tudo mave, né? Tudo petista, querendo desestimular o pessoal de ir pra rua novamente, né? Bom, enfim, o que eles tão fazendo aqui é justamente isso. E aí agora ficou mais uma vez claro, óbvio, ficou provado que o Alexandre de Moraes está burlando devido ao processo legal. Por quê? Eles fizeram essa mudança, então, eles tiraram do plenário, né, do voto presencial e botaram no plenário virtual. O plenário virtual é um sistema, ou seja, as pessoas vão fazendo ali as petições delas e coisa e tal, e os ministros, em tese, assistem, né, a sustentação oral, por exemplo, a sustentação oral final do réu, a pessoa grava um vídeo e coloca o vídeo ali no sistema, sobe o vídeo pro sistema. No que subiu o vídeo pro sistema, o sistema marca a coisa como pronto pra julgamento. Por quê? Porque basta o Alexandre de Moraes assistir o vídeo inteiro e ele pode dar o voto dele, né, porque é o último passo antes do voto do juiz. Só que, olha como é que ficou provado. Eles cadastraram o vídeo lá no sistema em determinado horário, o vídeo tem 20 minutos de duração, o Alexandre de Moraes viu que, ah, não tá liberado pra votar nesse daqui, ele já tá com os votos tudo pronto lá, eles já sabem. Eles não tão nem aí mais pra nada, eles já tão botando pena pra todo mundo lá, já tem o esquema deles lá pra isso, né, virou realmente crime, criminoso estar lá no acampamento de Brasília, né. Enfim, aí ele falou, 16 minutos depois dela ter colocado o vídeo, já tinha o voto do Alexandre de Moraes lá no sistema. Ou seja, o voto tava pronto antes. E mais do que isso, ele nem se deu o trabalho de ouvir o voto lá da advogada do senhor Moacir dos Santos, que foi condenado também a 17 anos de prisão em regime fechado, pelo envolvimento dia 8 de janeiro, mas, ou seja, foi... Aqui, ó, o formato do vídeo com duração de pouco mais de 20 minutos foi colocado às 23h44 da segunda-feira, dia 25, e a decisão do Alexandre de Moraes foi divulgada às 0h16min, portanto, ou seja, desculpa, às 0h16min depois da mulher apresentar a defesa do cliente, né. E o ministro não assistiu às imagens, ou seja, e a sentença de 58 páginas desconsiderou os argumentos expostos, segundo a advogada. A Chanes listou os tópicos que ela abordou no conteúdo, mas que não foram rebatidos na decisão final. Incompetência do STF para julgar o caso, nulidade por violação à ampla defesa e contraditório, inconstitucionalidade do Instituto do Crime Multitudinário, crime impossível, descriminalização da conduta do acusado com base no artigo 359T, que diz que não é crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística, nem a reivindicação de direitos e garantias por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações, ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ou seja, o que ele está dizendo é que ele, esse réu, ele não quebrou nada, não fez nada, estava lá apenas e, portanto, não seria crime nesse caso. Aplicação do princípio da consunção. Esse princípio diz o seguinte, quando um crime é necessário para que você faça outro crime, você não pode culpar pelos dois crimes, você tem que fazer só o crime final. Por exemplo, existe um crime de invasão de domicílio, e existe um crime de roubo. E se você roubou, e para roubar você precisou entrar no domicílio da pessoa, então você não é acusado das duas coisas, você é acusado só do roubo. Para entrar no domicílio da pessoa, você precisou para poder roubar. E isso é por conta do busy needing, que o pessoal está reclamando que tem nesse julgamento. Busy needing é quando as pessoas são acusadas duas vezes pelo mesmo fato, e é o que está acontecendo aqui, porque eles falam que o pessoal está sendo acusado pelo ataque à democracia e tentativa de derrubada do poder. Mas peraí, é a mesma coisa, é uma coisa só. Você está dando duas interpretações e culpando duas vezes, somando as duas penas. É um absurdo isso. E ainda pede aqui a atenuante do artigo 653 do Código Penal. O artigo 65 diz que entre os atenuantes para alguém que cometeu um crime, é o crime cometido sob a influência de multidão em tumulto, se não o provocou. Ou seja, se ele estava em uma multidão em tumulto, isso é até um atenuante segundo o Código Penal. Mas a gente sabe como é que está o Alexandre de Moraes já está ignorando o Código Penal, ignorando a Constituição, ignorando tudo, não interessa, ele só quer dar o recado político, ele só quer salvar a democracia. Aquela ideia que está na cabeça desse pessoal, dessa bolha, de que eles destruindo a democracia, eles salvam a democracia. Não, vamos acabar aqui com o devido processo legal, com os direitos e garantias constitucionais, para a gente poder salvar a democracia. Sendo que, não, meu amigo, se você acabou com o devido processo legal, você já acabou com a democracia, você não tem nada para salvar. Está salvando o quê? Enfim, um absurdo isso daí. E tem mais crítica da OAB também quanto a esse caso, mas a verdade é a seguinte, a gente sabe que não vai mudar. Esse pessoal já botou na cabeça que está salvando a democracia, que é uma justiça divina, que eles têm todos os poderes, que eles podem tudo. Tomara que isso acabe bem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador, com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo, para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.